Falando especificamente em figurinos, qual série tem os melhores looks na sua opinião? Hoje eu vou te contar quais são as 5 séries que eu considero que tem looks icônicos. Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe um top 5 diferente aqui pro canal. Percebi que vocês gostam bastante quando eu falo de figurino de série, figurino de filme. Então eu vim contar pra vocês 5 séries que eu considero que tem assim figurinos icônicos. Aquele figurino que vai ser lembrado pra sempre, sabe? Não tô falando que são os melhores figurinos da dramaturgia, mas são com certeza figurinos que marcaram uma época e que inspiraram, vão inspirar ainda muitas pessoas. Mas claro, antes de começar com esse top 5, eu queria pedir pra você que ainda não é inscrito aqui no canal, se inscrever, ativar o sininho de notificações pra ficar por dentro de tudo. A gente sempre fala sobre moda de uma maneira bem fácil, bem didática, pra que todo mundo possa entender. E claro, se você gostar desse vídeo, deixa aquele like enquanto terminar, ou se não, deixa já agora pra você não esquecer. Agora vamos lá! Em quinto lugar temos Friends. Provavelmente a sitcom mais famosa de todas. Ela começou em 94 e durou por 10 anos, tendo o último episódio ido ao ar em maio de 2004. A série mostra a vida de 5 amigos em Nova York e ganhou mais de 60 prêmios ao longo dos anos. Assim, eu não acho o figurino de Friends aquela coisa toda, sabe? Não é um figurino super trabalhado, super pensado, assim, e tudo mais. Ele só retrata muito bem os anos 90, que foi aí o auge da série. Como a gente tá aí nesse super revival dos anos 90, né, a gente anda amando o que foi moda nos anos 90. A gente tá com releitura de várias peças, várias tendências dos anos 90. Agora a gente tá achando todos esses looks muito cool, muito legais. E eles realmente são muito legais, né? Não é à toa que a gente vê tantos vídeos aí de blogueiras fazendo looks inspirados em Friends. Afinal, quem não ama esse lookinho de mão jeans e regatinha, né? Os looks da série, principalmente os da Mônica e da Rachel, são uma super fonte de inspiração pras nossas combinações atuais também. Me conta aqui embaixo, você é do time fã de Friends que já assistiu tudo ou não é uma série que te chama tanta atenção? Em quarto lugar aqui desse top 5, a gente tem Mad Men. A série teve 7 temporadas, ela começou em 2007 e foi ao ar até 2015. Essa é uma série que eu ainda não assisti. Na verdade, eu comecei a ver ali o primeiro episódio, mas eu tava vendo muitas outras coisas naquele momento, então acabei não conseguindo acompanhar, mas morro de vontade de ver porque o Marco é super fã, sempre que eu pergunto pra ele uma série assim que tem um figurino icônico, ele sempre fala de Mad Men. Então com certeza em breve eu quero riscar aí essa série da minha lista. Pra quem não conhece, a história se passa na década de 60 e conta como era o dia a dia numa agência de publicidade. Mas o mais incrível da série é toda a ambientação que ela tem que realmente te leva de volta pros anos 60. E é óbvio, né, que o figurino tem grande peso em toda essa ambientação. Eles mostram aí vários estilos que estavam já presentes nos anos 60 em vários personagens diferentes da série. Então, pra quem gosta de figurino de época, já coloca aí na sua listinha ou se você já assistiu, me conta aqui embaixo se você também amou os figurinos. Minha top 3 série com figurino icônico é The Crown. Pra quem não conhece, essa série conta a história da família real britânica mais precisamente a história da rainha Elizabeth. E assim, o figurino é simplesmente impecável. The Crown é também uma das séries mais caras da história. Só pra vocês terem uma ideia, o vestido que eles fizeram pro episódio do casamento da rainha Elizabeth custou mais de 120 mil reais. E todos os outros looks usados na série por todos os personagens são muito fiéis à época, sabe? A maioria são realmente réplicas dos looks que foram usados na vida real. E a figurinista conta que eles colocaram muito esforço nesses looks pra eles ficarem realmente muito parecidos com os da vida real pra trazer mais credibilidade pra série. Porque muitos desses momentos, né, da rainha Elizabeth foram muito documentados. Tem muita foto, tem muito vídeo. Então, eles queriam que essas cenas se parecessem o máximo possível com as cenas da vida real pra que assim, as cenas mais íntimas, né, os momentos mais íntimos que não são documentados, tivessem mais credibilidade também e parecessem reais também. E é muito legal pensar que o figurino tem toda essa força, né, de realmente nos transportar pra uma época. E de fato, isso traz bastante credibilidade pra série, por mais que a gente saiba que tem umas fanfics lá no meio. Segundo lugar dessa lista de séries que marcaram a história da moda vai pra Sex and the City. A série foi transmitida de 98 a 2004 e depois ainda rolaram dois filmes, em 2008 e 2010. E eu nunca assisti um episódio sequer de Sex and the City, mas obviamente conheço o estilo icônico da Carrie. Inclusive, sabe aquela série Emily in Paris que estreou recentemente na Netflix? Ela é do mesmo produtor e a gente vê muita referência de Sex and the City e também de Gossip Girl nos looks da série. Eu, inclusive, fiz um vídeo analisando os looks de Emily in Paris. Então, se você já assistiu a série ou se você não assistiu ainda, mas tá curiosa, clica aqui em cima e vai assistir depois desse vídeo também, tá bom? E agora voltando pra Carrie, ela tinha um estilo muito dela. É um estilo muito único que em alguns momentos a gente pode achar meio doido, meio exagerado, meio too much. Mas tudo tinha um porquê de estar ali e tudo fazia muito sentido com a personalidade da personagem também. E como eu sempre falo, os looks que a gente usa tem que representar quem nós somos. Então, se você segura um look que pra outras pessoas pode parecer exagerado, pode parecer estranho, vai na fé que o que importa é você estar se sentindo bem e que outras pessoas vão te enxergar dessa forma também. E agora, em primeiro lugar, a queridinha de muitos, Gossip Girl. O primeiro episódio dessa série que retrata a vida dos riquinhos de Manhattan estreou há mais de 13 anos. Mas ele marcou tanto, principalmente essa geração aí de millennials que eu faço parte, que ainda hoje a gente vê muito look inspirado na Blair, na Serena e na Jenny por aí. E isso realmente mostra o quanto a série nos marcou pelo figurino, né? E, obviamente, isso foi totalmente proposital. Além de se falar ali sobre moda na série, né? Na parte da Jenny, na parte da mãe da Blair, que tem uma marca e tudo mais, o figurino, ele era composto por marcas muito famosas. E, inclusive, uma curiosidade de sete é que nenhum look das meninas, nem mesmo sapatos, bolsas e acessórios foi repetido durante todos os episódios da série. Dá pra acreditar? Em seis temporadas, eles não repetiram nenhum look das personagens. E, inclusive, naquela viagem que a Blair e a Serena fazem pra Paris, contam que eles levaram mais de 15 baús de figurino pras duas. Cada um dos personagens tem um estilo muito marcante e é muito legal que a gente consegue acompanhar ao longo da série esse estilo evoluindo e amadurecendo, mas, claro, sem perder a essência principal ali do personagem que a gente vê desde o começo, principalmente na Blair. Então, sim, vale a pena assistir Gospel Girl, mesmo que aí oito anos depois da série ter acabado. Os figurinos, às vezes, parecem um pouco ultrapassados, mas ainda assim são uma super fonte de inspiração. E essas são as cinco séries que eu considero que tem figurinos icônicos que valem a pena ser assistidas só pelo figurino. E olha só que curioso, quatro das cinco acontecem em Nova York. Apesar aí das grandes marcas conhecidas mundialmente serem europeias, a gente vê muito mais os americanos, principalmente os nova-iorquinos, como fashionistas, né? Não sei, parece que os americanos têm essa coisa de ousar um pouco mais nos looks, enquanto os europeus preferem looks mais atemporais e mais clássicos até. E agora me conta aqui embaixo se você já assistiu essas cinco séries, se você concorda que os figurinos delas são icônicos, se você também gostou dos figurinos. E a gente se vê num próximo vídeo. Beijo, tchau! Tchau!